O projeto da Omnistar surgiu há dois anos atrás, quando nos nossos eventos, no Latam retail show, nós trazíamos para a feira a loja do futuro. Naquele momento, nós já começávamos a trabalhar com os parceiros de tecnologia e de soluções para o varejo para dentro do evento a gente entregar e apresentar ao público essa loja do futuro. Isso acontecia, naturalmente, de forma toda integrada, tinha várias soluções sendo apresentadas, mas era possível mostrar uma jornada de como isso ia funcionar. No ano passado, foi uma evolução da primeira loja, nós já tínhamos mais experiências, de formas muito mais integradas para apresentar e a partir desse ano, o que nos motivou foi que nós tínhamos que avançar, tínhamos que ter sim uma proposta mais inovadora e muito mais perene. Por isso, surgiu o objetivo de ter isso dentro de um shopping, aberto ao público e para ter o feedback real dos clientes. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar junto com as equipes do grupo e os parceiros de tecnologia e de soluções a desenvolver todo esse conceito e, a partir daí, colocar em prática o que vocês estão vendo aqui hoje com a gente. O ponto de partida das tecnologias foram o desenho das jornadas. Nós criamos três jornadas de compra. A jornada totalmente digital, onde o cliente pode comprar pelo site, pelo aplicativo, por um call center ou até por uma vending machine. A jornada do atendimento assistido, onde dentro da loja ele acaba tendo essa consultoria do nosso time de vendas, dando apoio na escolha do produto, nas informações, nessa curadoria, no atendimento. E a jornada sem atrito. O que é a jornada sem atrito? O cliente pode entrar na loja com o seu app da loja, fazer a escolha do produto, escaneia esse produto, coloca no seu carrinho, tem a sua carteira digital cadastrada no seu app, faz o pagamento, emite o cupom fiscal, põe o produto na sacola e sai da loja sem falar absolutamente com ninguém. Isso também é possível. Então, a partir dessas três jornadas desenhadas, nós começamos a fazer a seleção de quem seriam os parceiros adequados para estarem conosco na loja. E aí fomos buscando, desde o que vai cuidar de todo o software de retaguarda e front de loja, e os de experiências que estariam plugados nessa grande plataforma de sistemas. E a partir daí, foi construindo esse ecossistema de parceiros. São mais de 20 aqui hoje conosco, nesse momento aqui da loja, e já alguns outros encaminhados para que a gente tenha sempre uma novidade acontecendo na loja. Nós temos algumas experiências bem interessantes na loja, que estão trabalhando todas elas de forma integrada. Então, nós temos uma empresa chamada Face Media, que tem o reconhecimento facial. Então, por meio da biometria facial, ele nos dá uma experiência dentro da loja e informação muito rica para o gestor. Então, eu consigo, por meio dessa experiência, fazer a leitura do tráfego que eu tenho no corredor do shopping, o tráfego que eu tenho dentro da loja, com isso eu consigo ter uma taxa de conversão corredor-loja, e cruzar também o do tráfego da loja com o meu PDV e saber quanto eu converti de vendas. Isso eu consigo fazer por essa leitura facial, que vai me entregar todos esses indicadores de performance, vai me estratificar isso por gênero, que eu consigo saber quantas eram mulheres, quantos eram homens, e também por faixa etária. Eu consigo saber por faixas que ficam pré-definidas, quem é o público que está frequentando a minha loja, que está passando na frente da minha loja e que está comprando na minha loja. Então, eu tenho uma base rica de informação em relação a isso. Tudo isso integrado com as telas digitais, que é um outro parceiro, tanto a LG com as telas, quanto a Atmo, que é a empresa que tem o software por detrás dessa inteligência. Então, eu consigo gerar conteúdo nas vitrines inteligentes, diferentes conteúdos ao longo da semana e ao longo das horas do dia. Então, numa segunda-feira de manhã, onde eu tenho um tráfego muito pequeno dentro do shopping, eu tenho uma campanha diferente. Num sábado, eu reinvento essa vitrine e eu tenho uma campanha mais promocional, mais instigante para o consumidor entrar na loja e converter. Então, eu consigo ter uma inteligência por detrás esperando para poder trabalhar dessa forma e gerar conteúdo nesse sentido. Quando eu trago o cliente para dentro da loja, eu já começo a ter o meu display e-commerce, que é onde o cliente pode interagir, conhecer mais sobre o produto e comprar o produto diretamente no e-commerce. Naquela jornada que eu comentei, que é o misto entre o digital e o offline. Ele escolhe como que ele quer receber, se ele quiser receber aqui na loja, tem um push para o vendedor, o vendedor conclui o atendimento por meio de um PDV móvel, que também está integrado com a rede como um gateway de pagamento. Então, a gente já está trabalhando aí várias questões, desde a entrada da loja, da interação que ela tem com os produtos e com a tela e até o fechamento dessa venda. E a ideia dessa loja é a renovação. Por que a renovação? Que é da onde vem o nome do story, que é criar sempre uma história nova. Então, essa loja, a cada quatro meses, ela vai se reinventar. Hoje, são produtos de saúde, beleza e bem-estar. Nos próximos, depois de quatro meses, a gente vai ter um novo ciclo. Esse novo ciclo pode ser, por exemplo, uma cafeteria com chocolate, eu posso ter uma loja de vestuário, eu posso ter uma loja de calçados, enfim, está aberto. Por que? Trazendo o conceito do laboratório. Eu trago essas marcas, eu trago, seja ele um varejista, seja uma indústria que quer se relacionar melhor com o seu consumidor, trago ele para a loja. Ele vai vivenciar a experiência de tecnologia, vai vivenciar essa loja do futuro e, com isso, aprender e, se for necessário, rolautar para a sua rede de lojas, por exemplo.